Olá, muito bom dia, eu sou Carla Batia, hoje é quarta-feira, 12 de junho. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. Congresso aprova crédito extra para governo pagar despesas obrigatórias. Matéria vai agora para a sanção do Presidente da República. Várias atividades por todo o país marcam o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. E atenção para quem deseja alugar um imóvel, tem novas regras para o seguro fiança. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. O Congresso aprovou na noite de ontem crédito extra de 248 bilhões de reais para o governo pagar despesas obrigatórias. Os recursos vão custear gastos com aposentadorias e programas sociais. Assunto para a nossa repórter Selma Dias, que está lá no Congresso. Selma, a gente pode dizer que foi um alívio para o governo? Bom dia para você. Foi sim, Carla. Bom dia a você e a todos. Olha, o governo esperava essa votação para até o próximo dia 15, para evitar o corte do pagamento de incentivos a programas como, por exemplo, o Bolsa Família e também o benefício de prestação continuada. Esse projeto foi aprovado ontem por unanimidade. Com isso, foi liberado o uso desses 248 bilhões de reais para que sejam pagas despesas correntes, sem descumprir a chamada regra de ouro, que de certa forma protege ali as contas da União de possíveis endividamentos. Foi uma vitória para o governo, para o Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro, pelo Twitter, agradeceu publicamente o empenho dos parlamentares. Carla. Selma, e sobre a nova Previdência, qual foi o retorno da reunião dos governadores de ontem? Olha, é o seguinte. Os governadores concordaram em apoiar o texto da reforma da Previdência, mas pediram a retirada de alguns pontos. Não houve nenhuma manifestação formal contra a inclusão de estados e municípios nessa proposta, mas eles pediram, por exemplo, a retirada da parte que fala da capitalização, do sistema de capitalização, também das regras que tratam da aposentadoria rural e também da concessão do benefício de prestação continuada, além da parte que falava da desconstitucionalização, que liberava a proposição de uma emenda à Constituição para alterar regras da Constituição. Então, Carla, o relator Samuel Moreira, ele não fez nenhum compromisso público com os governadores no sentido de acatar ou não, mas trouxe isso para a Câmara e vai estudar. E hoje tem algumas reuniões aqui sobre isso, sobre a reforma da Previdência, com líderes partidários para tentar adiantar alguns procedimentos de votação aí para esse parecer. Essas são as informações aqui do Congresso. Eu aproveito, te parabenizo pelo seu aniversário. Muitos anos de vida e felicidades. Selma, e bom trabalho aí para você, tá bom? Obrigada. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, vai ao Senado na quarta-feira da semana que vem falar sobre o vazamento de mensagens trocadas entre procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato e ele quando era juiz. A iniciativa partiu do próprio ministro. A audiência será às nove da manhã na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. E hoje é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e haverá várias atividades em todo o país para marcar essa data. A gente vai agora até São Paulo conversar com o Dimas Soudi para saber o que está previsto por lá. Oi, Dimas, bom dia para você. Quais são as atividades por aí? E como é que o Brasil se encontra nessa área, nessa questão do trabalho infantil? Bom dia, Carla, para você. Bom dia para todo mundo. Olha, a situação é alarmante. O Brasil tem 2,5 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhando. As maiores taxas estão nas regiões Norte e Nordeste, onde 30% das crianças e dos adolescentes estão nessa situação. Em números absolutos, São Paulo tem mais crianças trabalhando. São 314 mil. Depois do estado de São Paulo, vem Minas Gerais, Bahia e Maranhão. As principais ocupações dessas crianças são na agricultura, na pecuária e também no comércio. Aqui em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, acontece uma ação promovida pelo Ministério Público do Trabalho e pela Prefeitura, uma ação de conscientização com diversas atividades para crianças da rede municipal. Será, inclusive, assinado um acordo para que esse tema seja discutido nas escolas ao longo dos anos. O Ministério Público do Trabalho recebe, todos os anos, cerca de 4 mil denúncias que podem ser feitas por qualquer pessoa, de qualquer lugar do país, pelo Disque 100. E, mudando um pouco de assunto, Carla, eu sei que hoje é o seu aniversário. Então, parabéns, muita felicidade para você. Obrigada, Dimas, bom trabalho para você e quero que você saiba que é muito bom ter você aqui com a gente no Brasil em Dia. Obrigada, bom trabalho para você. E agora um recado importante para os trabalhadores. Termina no dia 28 deste mês, praticamente daqui a duas semanas, o prazo para sacar o abono salarial. A repórter Luciana Colares de Holanda tem mais informações agora para a gente. Oi, Luciana, bom dia para você. Quem é que tem direito a receber esse benefício? Olá, Carla, bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Pois é, tem direito a sacar o abono salarial. Quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano base, ganhou no máximo dois salários mínimos por mês e está inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos. E é preciso que a empresa onde essa pessoa trabalhava tenha informado corretamente todos os dados ao governo. O valor do abono varia de R$ 84,00 a R$ 998,00, de acordo com o número de dias trabalhados nesse ano base. E atenção, quem não fizer o saque vai perder o direito ao benefício. E há 15 dias do prazo final, quase dois milhões de beneficiários ainda não sacaram o abono salarial do PIS-PASEP 2018-2019. São mais de 22 milhões de beneficiários em todo o país. E para saber se você tem direito, você pode consultar o site da Caixa, esses dados que aparecem aqui na sua tela. O site da Caixa Econômica, o telefone 158 da Central de Atendimento do Ministério do Trabalho ou pelas Centrais de Atendimento do Banco do Brasil. Tudo isso está aqui na sua tela. E Carla, eu te desejo parabéns pelo seu aniversário. Que dia lindo para nascer, hein? No dia que a gente também comemora o amor, porque é dia dos namorados aqui no Brasil. Um beijo! Obrigada, Lulu. Já me deu um abraço hoje. Obrigada. Bom trabalho para você, então. Olha, o seguro-fiança usado como garantia em contratos de aluguel tem novas regras. A gente vai conhecer essas regras agora. Vamos até o Rio de Janeiro conversar com a Alessandra Lago, que vai explicar para a gente. Alessandra, bom dia para você. Quais são as principais mudanças? Oi, Carla. Bom dia. É isso mesmo. Foram estabelecidas novas regras para a criação e a comercialização de seguro-fiança para quem deseja alugar um imóvel. A cobertura básica desse seguro garante o pagamento de indenização ao proprietário pelos prejuízos causados por atraso de pagamento do inquilino e outros danos. E o seguro-fiança alocatícia pode prever outras coberturas, como o pagamento do condomínio e IPTU. Só que isso é facultativo e deve estar previsto no contrato. O seguro-fiança pode ser contratado por apólice individual ou coletiva. Prazo de vigência deve ser o mesmo do contrato de aluguel. E se ocorrer o término antecipado da alocação, a apólice é cancelada. As novas regras já foram publicadas no Diário Oficial da União e as seguradoras terão um prazo de 180 dias para se adequar às mudanças. Carla, vou aproveitar também para te dar parabéns. Um ano maravilhoso, com muita alegria e muito amor, viu? Obrigada, Alessandra. Quero dizer também que você é muito bem-vinda aqui ao Brasil em Dia, tá? Muito obrigada. Bom trabalho para você no dia de hoje e bom dia dos namorados também. A partir de agora, qualquer pessoa pode opinar e ajudar a criar uma futura regulação sobre o cultivo controlado e registro de medicamentos produzidos à base de cannabis sativa, a planta que dá origem à maconha. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, abriu duas consultas públicas para ouvir a população sobre o assunto. Katiele tem uma filha de 11 anos que nasceu com a síndrome rara. A menina, na época, com 5 anos de idade, passou a tomar medicamentos à base de cannabis sativa. A mãe foi uma das primeiras pessoas no país a conseguir importar o medicamento. A gente começou a dar para ela o cannabidiol em 2013 e ela apresentou uma melhora muito grande. Então, assim, garantiu a ela uma qualidade de vida. Em 2015, o Brasil autorizou a importação dos primeiros medicamentos à base de cannabis. Desde então, segundo dados da Anvisa, já foram concedidos cerca de 9 mil pedidos. Para discutir o tema com toda a sociedade, a Anvisa aprovou duas consultas públicas. A primeira trata dos requisitos técnicos e administrativos para o cultivo da planta por empresas farmacêuticas, única e exclusivamente para fins medicinais e científicos. A segunda consulta pública traz os procedimentos para o registro e monitoramento de medicamentos produzidos à base de cannabis sativa e seus derivados. As normas em discussão valem apenas para os casos com indicação terapêutica de pacientes com doenças debilitantes, graves e que ameaçam a vida. Essa forma é muito usada para tratamento de dor, para dor aguda. Ela tem um rápido funcionamento, mas ela dura por pouco tempo. A agência de vigilância sanitária quer garantir uma melhor qualidade do produto, um maior acesso e alternativas melhores para a classe médica. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Hoje, dia dos namorados, vamos então aqui ao nosso mapa. Olha só, em Belém, nós temos pancadas de chuva. Em Aracaju, chuvas ao longo do dia. Em Campo Grande, predomínio de sol. No Rio de Janeiro, o tempo está nublado. E em Porto Alegre, variação de nebulosidade. A gente troca agora o mapa das temperaturas mínimas e máximas. Brasília, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Natal, mínima de 24 e máxima de 29 graus. E nós temos Boa Vista, mínima de 24 e máxima de 31 graus. Estão abertas até esta sexta-feira, dia 14, as inscrições para o programa Universidade para Todos. São quase 170 mil bolsas de estudo em mais de mil instituições particulares de ensino superior. O resultado da primeira chamada sai agora, no dia 18 de junho. Heitor está no terceiro semestre de publicidade e propaganda de uma universidade particular de Brasília. Ele conseguiu uma vaga pelo programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior. No início de 2018, eu descobri que eu não passei na UNB, pelo SISU, pela nota de corte. E aí eu me inscrevi pelo ProUni, descobri que tinha como fazer e tal. Me inscrevi tanto para a vaga de 100% quanto a de 50%. E aí acabei que eu passei em primeiro lugar na vaga de 50% de bolsa. Desde que foi criado, o ProUni já atendeu quase 2 milhões e meio de estudantes. E agora mais gente vai ter a oportunidade de tentar uma bolsa. As inscrições para o segundo semestre estão abertas. Para participar, o candidato não pode ter diploma de curso superior e precisa ter tirado pelo menos 450 pontos no Enem de 2018. Além disso, não pode ter zerado a prova de redação. A gente acredita que tem mais gente buscando ensino superior agora no segundo semestre. Então a gente acredita num aumento também de inscrições para o ProUni. Depois é só torcer e fazer como o Heitor, que não só está na faculdade, como já pensa em alçar voos mais altos. Eu vou fazer um intercâmbio em Londres, vou passar um tempo lá estudando empreendedorismo e mídias digitais, que é a minha área, que eu faço publicidade, né? Então eu estou bem feliz. No Rio de Janeiro, a Universidade Estadual forma profissionais que ainda são pouco conhecidos. São os brinquedistas, pessoas que usam atividades lúdicas para ajudar no desenvolvimento de crianças em hospitais e escolas. Brincadeira aqui é coisa séria. Nessa aula, os estudantes aprendem sobre a arte de brincar e se preparam para seguir uma profissão pouco conhecida, a de brinquedista. As pessoas pensam que o brinquedista só brinca, né? Mas na realidade tem muitas outras coisas que é feito na brinquedoteca. O brinquedista tem que estar sempre se estudando, se aperfeiçoando, para saber lidar com essas demandas. O curso é oferecido pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Hospital Universitário Pedro Ernesto. As brinquedotecas são obrigatórias por lei federal e unidades de internação. Por meio do brincar, as crianças desenvolvem uma série de habilidades cognitivas e motoras fundamentais para a vida adulta, como, por exemplo, memorização, coordenação e linguagem. Os profissionais brinquedistas são fundamentais para conduzir as crianças nesse processo. Você mexe com o sensório, você mexe com a habilidade manual. Está provado que essas crianças, elas têm muito mais habilidade e perdem muito mais aquele medo de lidar com pessoas. Por hoje é só. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. A gente encerra com uma homenagem ao Dia dos Namorados, porque hoje é o dia deles. Então, muito obrigada pela companhia, pela audiência. Uma ótima quarta-feira e a gente se encontra amanhã. Tchau! Vamos lá. Vamos lá.